Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, porque o pau tá torando aqui, cara eu não vi esse zumbi Ô losco, eu não vi o zumbi cara, ele é um susto agora Quando eu olhei ele já tava me agarrando Não, sou ruim Ui Ui Ô, 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 ô Vamos clipar isso aí, hein, agora foi bom, hein Não foi sorte Isso se chama competência para o Dibri O Chris tava lá Eu tava com meus manos lá na minha quebrada Chegou o Redfield e veio dar ideia errada Ele virou pra mim e fez a proposição Orgia de traveco com esquete de montão Tá, parei Ele faz Ai, ai Estas mais de mesa Aqui do lado, pereneiras Aqui, por exemplo, tem Ai, ai É isso, Brasil, é isso Ai, ai Ai, levantou esse puto Fazer no bar Foi beber cachaça Caçacha Essa é difícil, gente Foi beber caçacha Cachaça A gente ensinando de C. Douglas a falar cachaça Obrigada, obrigada Obrigada, De Silva Se tornou assinante do canal Obrigada Valeu Muito obrigada Oba, a gente manda em Jack Baker Tchau, tchau 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 E aí